E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fullstyle falinha Aê, 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 aê Acabou de ter um mal identificado Falou, cê tá no cá, pergolou, assustado Ele olhou e sentiu culpa, mas tá suave, desse jeito eu nem falo tanto, meu culpa Tô filmando é LED, então não vai ter drama É porque a TV é de LED e a tela te explana Então, cê tá ligado, pequeno e independente eu vou fazendo Mas eu dou no improvisado, hoje pra você já não dá Porque cê perde, cê é inerte, você sabe que hoje de rima cê não ganha Cê tá ligado, que eu vou no improvisado, articulado Que do jeito que eu faço você nunca teve a sonha Então, eu vou fazendo meu aliado, é mais do que só te bater, eu faço diferenciado A diferença, irmão, é que sua rima aqui é muito feia Faz articulado, mas não faz retraveia Aê, tudo bem, se verdade não dói, nem se jeta heroína na veia Pra você ser um herói Aê, eu não vou falar nada, nem amigo Cê vai ver que nessa fita agora eu consigo Se for roubado a batalha, calma a boca, se ajoelhe Ele é meu amigo, nessa batalha eu vou honrar ele Essa fita sem maldade, mano, cê ligado Cê tá me olhando, mano, ficando até chateado Mano, cê vê que na rima ele não tem estética Vê que na rima ele não aguenta, ele vai apelar pra médica Isso eu também tenho, mostrando freestyle prático Na médica faz quarteto, meu freestyle é fantástico Precisa atenção nas rimas, família, certo? Então vamos lá Barulho pras rimas do refeio Barulho pras rimas do leãozinho Paláteria, eu vou tu no leãozinho 3, 2, 1 1 a 0 leãozinho Leãozinho terminou, leãozinho recomeça E quem quer meu segundo round cabuloso grita Sangue! Sangue! Ai caralho Vai morrer Ae, quer falar de injustiçada? Isso não custa Igual sua calça, minha vitória é justa Vou falar nada pra esse mano que tá falhando Quanto mais tentou na rima, agora tá se atrapalhando Fala a verdade, irmão, que você tá sem bad Eu fiquei sabendo, sim, que você ganhou sua vaga na LED Ae, na moral, eu não piso Ele falou já que eu não consigo nas outras Vou tentar na batalha que eu organizo Você vai ver que eu chego e a rima se prepara Tudo bem, irmão, eu não venho de áudio Minha rima é tão foda que eu rimo você mesmo, aplaude Ae, reféu, aqui não tem reféu Porque você vai rimar e sentir o gosto do ferro Ae, tio, ae Moleque do caralho Ae, ae Bora, bora, ae Ae, tio, ó, ó, ó Na moral, na moral Tipo assim, moleque Ó, ó Eu tô na LED e isso mesmo assim encostou A mesma LED que você colou no batalhou porque mal passou Então você tá ligado na moral Ele meteu o H que tava em choque e falou que tava avançando mal Então pra você não dá um sobrão A pior é que na rima se apanha pro recão Então pra você não dá uma humildade Eu vou falando eu sou fã, então eu sorri da ruidade Então pra você hoje isso acaba Porque você tá ligado e deu presente e não representa a palavra Bate palma pra você, menor a verdade Eu bate palma que ao contrário de você tem humildade Eu falo que é independente, eu falo, seu talento sempre demora Rapaz, rapaz, então é isso Barulho pras rimas do Leuzinho Barulho pras rimas do Reféu Matada, botou no Reféu 3, 2, 1 Rapaz, então o terceiro mesmo Digno de uma final É isso mesmo, família Quem ganhar vai levar o que? 300 pila Vai levar também 100% na bolsa de tudo Precursinho, vestibular do ano É, tem que cobrar mesmo, mano E vai levar umas peitas e uma bombeta também, mano Pesadíssimo Sem contar o beat do Sigla, do Cipriano e do Lucas Beatmaker, mano E é tatuagem, mano Caralho, velho Não vai caber nessa cola não, mano Vamos jogar no RG, caralho Prebeza? Antes de mais nada, mano Vamos agradecer e bater palma pro Rafa da Sabem Civilizações, mano Que é uma coisa muito bonita pra mais, mano Muito obrigado, Rafa, de coração, irmão Tamo junto Independente, mano De quem sair daqui, mano Todos nós somos campeões, mano Entendeu? E é isso, família Vamos fazer barulho pro terceiro round Quem que é o terceiro round é muito louco, grita FUNK! FUNK! Aqui vai, bate em volta, caralho Ei! wenn eu fui lá, eu não rimei, certo? Concordo com seu argumento Cê vê que eu não ligo só pra ir mais, eu fortaleço o movimento A diferença é que cê tá em stop, não conhece referência Você é o Hermos MC, eu amo o hip-hop Hip-hop, top nessa casa cê chora Cê tá ligado mesmo que o bagulho demora Então independente, seu talento não desafora Cê representa o hip-hop na hora que for embora Na hora que eu for embora, como assim moleque Eu tenho talento em casa ou na rua, eu represento os quatro elementos A diferença é que hoje o hip-hop cança Ele representa o hip-hop que dentro, na batalha você canta Ele representa os quatro elementos pra parar Isso que tá aqui nessa energia, fica assistindo a batalha Então, cê não dá ligamento, é que o corpo é vizinho aqui, não dá pra dar de ver Histário, cê não percebeu que aqui você desanima Na nossa batalha passada, eu usei a mesma rima Não vem falar de atacar, eu tenho talento E você quer falar até de elementos Cê falou que eu usei CDMG Então, independente aqui na rima, cê foi Zé Cê não usou, fala a verdade, fala qual que é Mas na real, cê tá covarde, cê fala o que cê quiser Tudo bem? Eu vim pra fazer um fistal e que agora já convém Falo de Zé, tudo bem, mano? Vim pra fazer um fistal e que agora eu não tô fazendo Ô Zé, eu falo pra você, não bate festa É nome de trabalhador, só por hoje vira hora extra Não vou lá, não bate a casa Porque se foi mandado embora e ninguém tinha a casa É isso, meu irmão Aê família Vamos Vamo lá Quem será que vai levar esse troféu aqui, velho? Quem será? Aê família Vamo fazer a votação? Vamo gritar pra um só com muita força Firmeza? Barulho Para as rimas do Leozinho Barulho Para as rimas do Rafael Boa zero, Rafael Votação dos jurados agora para definir o campeão da noite 3, 2, 1 3, 2, 1 Rafael, campeão da Liga Zinha 2, 1, 2, 1 Pita as pernas aí para os dois Tanto para o Leozinho, quanto para o Reforo, mano Dois monstros aí, mano E todos os MCs que falaram que hoje são monstros também E vocês também são monstros E o frio do campeão O frio do campeão O frio do campeão Aê Leozinho, não vai embora não Vem aqui pra fazer um fistal Aê, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É, ó, é isso mesmo Eu falo, eu sei Hoje quem ganhou o primeiro de hoje Quem foi campeão foi Red Aê, cê está ligado Eu vou ficar aqui embaixo Que aqui sou mais aconchegado Então é freestyle a minha vez Freestyle do campeão Mas hoje teve, foi 16 O frio do campeão, cê está ligado Leozinho monstro Monstrosamente sagrado Então, vem com nós assim, cê está ligado Mano, o bagulho é louco É muito diferenciado Então cê sabe o hip hop cabe E só quem estava nessa noite de terça Que quem sabe Aê, a noite é muito diferenciado A noite foi tão linda Até fiquei emocionado A gente, mano, cê sabe Não sou moleque Como sempre falo Ganha é um rap Mano, se liga que eu não tenho Eu vou ter a gelar Tiago e Crédio Pra fazer um cheio lindo Primeira vez, boa noite pra todo mundo Que não é iludido E parabéns pelo chão Que foi muito merecido Aê, a gente tem aqui na pegada É um sonhinho Não conheço de batalha Roubada, mano Eu posso escutar ali Foi chegado Eu não sou puxado Tenho muito menos jurado O bagulho domina por emoções Salve, salve Todos aqui que eu sou pia Nós vamos A gente quebrada Chegando aqui A hora é improvisada A gente não paga É um calão de Osasco E um calão de um Pilega Cê tá ligado Jornal da Norte E também é sul Quem não gosta de rir O que eu vou falar no rio Eu não preciso dizer mais nada Isso aqui foi uma Tô fazendo de improvisada E o calão já chegou Me senta todo mundo Que a batalha já viu Porque a rima aqui Nunca teve controle Eu vou chegando Pra todos os campos do Brasil Veja aqui O que o salão vai falando É versátil Você tá ligado Tá dando uma palavra É tipo um homem Cadravo Menor que estrauba Cê tá ligado Desse jeito Não respeito Antigamente Eu não sou jeito Mas ainda sou homem Como o meu nome Antigamente Os menores Já passaram fome Hoje é um dia Um cidadão comum Calma e Topev Ficam retirado E um pescau Um heavy ball Cê tá ligado O cruta Eu já vou na luta Vai um dia lá Vai um dia na luta Vai ser lá no trem Por um lado Na estação Eu e meu irmão Nossa antiga missão Fazer rima no vagão Ganhar umas moedas O outro já tá passando Vê quem já tá na merda Mas mesmo assim A cuidar tu tá no filho Foda-se o mundo Eu faço isso O tema do meu filho Aí rapaziada A praça Tava limpinha Na hora que nós chegou Tá ligado tio Sete horas da noite Não precisa você pegar o lixo De todo mundo Só se você jogar seu lixo No lixo Já é um lixo A menos na praça Tá ligado Eu nem sou da quebrada Vamos manter um bagulho limpo Porque amanhã Eu vou poder utilizar Tá ligado tio Amanhã vai vir uma senhora Fazer uma culpa aí Na praça do sete da manhã E pode comprar o bagunço Com o joão Tá ligado Confiem Valdanha 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 Chegar Quem não tem campeão E mais confrente Quem não tem campeão Que fala bem E mais fernete Eu chego em falta de fim O melhor investimento É tão bom Aqui é o meu zinho É isso mesmo Eu falo pra você O Netão Foi campeão Mas de você Eu não vou me esquecer Cê tá ligado Aqui não vai me ouvir Me naí Você ficou emocionado No freestyle Aí meu mano Já deu pra mim Porque você É foda Igual o Tiago Eu é tio É essa cena tio Eu deixo um salto Calma ainda Calma o prazer teu Todo mundo junto Isso é informação É o tom da palavra Isso sim que é munição Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Pra gente fazer um feat E a rede Estou novas vítimas E a rede